O anúncio de hoje é para tocar o coração do apaixonado pela linha Fiat e aqueles que gostam dos anos 80. Trata-se de um Audi CS, que é a versão de luxo do pequeno sedã com um porta-mala grande da Fiat, que fez sucesso nos anos 80. Esse aqui especificamente de 1985, numa cor metalizada chamada Verde Saquarema, que é original de fábrica. E esse carro, pessoal, é muito preservado, muito original. Reparem que as lanternas são todas metalúrgicas Carto, ainda originais. A pintura do carro é nova, está em muito bom estado e ele possui todos os acabamentos da versão, que são esses apliques plásticos, que diferenciavam aí a dos modelos mais simples. Pneus, Pirelli, Evo, P400, novos, na medida 165, possui os retrovisores FLEG originais, os vidros são todos originais, inclusive o para-brisa, certo? Piscas também, Fiat, então um carro com boa apresentação, alto índice de originalidade e placa preta de Belo Horizonte. Interessados, é só chamar. O meu telefone é o 319-88-3697-33. Vamos continuar mostrando o carro? Olha que legal. Interior, marrom, lindo, né? Painel em muito bom estado, não tem trincas. Os tapetes são marrons de época também. Esse é um item bem interessante, bem raro. Tem aqui um pouco de desgaste, está um pouco rasgado, mas com os carpetes aí originais de fábrica. Possui chave e cópia, manual, notas de manutenção. O carro está operacional com a mecânica 1300 a álcool. E pega a estrada, tá, pessoal? O dono viaja com ele. Reparem que as forrações são originais de fábrica também. A bateria completa de fotos você vê no gustavobrasil.com.br ou me chamem aqui pelo WhatsApp, que eu apresento todos os detalhes através das imagens. Em Belo Horizonte, lembrando que eu despacho para qualquer lugar do Brasil e ali debaixo do motor está o estepe ainda antigo, na medida 145. Gostou? Pois é, eu também gostei. E se pudesse, deixaria na minha garagem, pelo que representa. É o sedã do 147, com um porta-mala muito grande para a época. O que fez bastante sucesso aí nos anos 80. É isso aí, meus amigos. Interessados é só chamar. O carro marca 2.000 km no painel, já virou 102. As forrações estão novas, em muito bom estado, seguindo aí o padrão original do modelo. Agradeço a audiência, até o próximo anúncio. Um abraço, gustavobrasil.com.br